O futuro cantou, já era um outro sonho que o chamei Sou louco, temblado a minha cidade, eu sou o rei Tu louco, vem mirando o seu ar Oh, vem, se puder estar com Deus falar Recomendarei o Senhor com Deus, que eu me amarei a falar Minha alma, respeito de meu coração As vezes que me avistou, até o filho do meu amor Me he buscado onde queira que eu vou e 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 tu, quem sabe por onde andas Quem sabe que aventura terás Que Deus, 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 Deus Amém 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 E meus besos, meus lágrimas não me querem me abraçar E tu, quem sabe por onde andas, quem sabe que me cura tendrás Que lejos estás de mim, de mim Vem em mim Vem em mim